Fala galera, meu nome é Jorjão e esse é mais um vídeo Mulegende. Eu estive pensando aqui em fazer um vídeo para ajudar a molecada a configurar o seu teclado. Até porque tem muita gente que não jogou os closets, não tinha jogado, não jogou nem o stress test e nunca jogou jogo que use teclado e mouse junto para atacar. Então eu vou fazer esse vídeo aqui. Você apertando a tecla ESC, você vai abrir esse menu aqui, principal, e se você apertar os settings aqui você vai chegar aqui na base do jogo. Então aqui você tem game, você vai selecionar aqui, aqui provavelmente em language aqui vai ter aqui toda a linguagem que você quiser jogar, se quiser manter o americano, você só mantém, beleza? Se você quiser jogar em português, espanhol e tal, provavelmente quando você selecionar aqui, se vai aplicar, provavelmente você vai ter que sair do jogo e voltar de novo. Porque é para o Game Guard carregar os pacotes da linguagem que você escolheu. E aí aqui tem, se você quer que apareça itens do chão, coisa de chat aqui e tal, mas não era nisso que eu queria me atentar. Eu queria me atentar o seguinte, no ataque mesmo, para ajudar primeiro a configurar as teclas do teclado. Então aqui já tem, ó, Move Combat aqui em Hotkey, no Move Combat, você tem aqui, ó, a tecla do mouse, botão esquerdo, e tecla do mouse, botão direito. E aqui você tem as Hotkeys, ó, que é as teclas das Skills, ó, Q, W, E, R, T. Aí essa outra Hotkey aqui, são os remédios que você pode botar, remédio ou alguma outra coisa que você bota aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, beleza. Quem é destro, usa a mão esquerda no teclado e a mão direita no mouse. O cara fica com o dedo na letra Q, um no W, um no E, um no R. E aí vai intercalando o dedo indicador entre a tecla T, o número 5 e a letra F. Por quê? Porque a dica que eu dou, o macete que eu dou é que eu, no 5 aqui, ó, eu boto o remédio que eu tenho mais, que eu tenho de maior poder aqui, eu boto aqui no 5. Na verdade nem é esse, é esse aqui, ó, que é com 39 de HP. Por quê? Porque quando eu for numa dungeon muito forte, eu vou ter que tomar um remédio que faça a minha vida subir bastante. Se eu tomar um remédio fraquinho, eu vou demorar esse tempo todo pra poder tomar remédio de novo. Se eu tomar uma porrada do bicho e a minha vida não subiu, eu não vou, não vai dar tempo de eu tomar o remédio de novo e eu vou acabar morrendo. Então no 5 aqui, eu boto o remédio que eu tenho mais alto. Por quê? Nesse vídeo que eu vou botar agora pra vocês aqui, eu vou mostrar pra vocês por que eu boto no 5 aqui, ó. Porque o dedo indicador, ó, ele tá na letra R, ele tá pousado na letra R. Então conforme eu dou o skill, dedo mindinho, dedo anelar, dedo da namorada e dedo indicador na letra R. Eu pulo o indicador pra letra T, eu dou o quinto skill, eu pulo pro 5 quando eu preciso tomar remédio e eu desço aqui pra letra F quando eu quero pegar a coisa do chão. Até aí, beleza. Isso pra quem é... quem é destro. Agora, vamos ajudar quem é canhoto. Tem muita molecada aí que é canhota. E aí, como é que a gente faria? Eu faria o seguinte, você pode vir aqui, ó, aqui você tem duas Qs de configuração aqui, ó. Então, por exemplo, se eu colocar o meu skill da letra Q, já tá aqui. Mas eu posso colocar aqui, ó, o não-pede 1. E aqui, ó, eu boto o não-pede 2. E aqui eu boto o não-pede 3. No R eu boto o não-pede 4. E na letra T eu boto o não-pede 5. Porque canhoto usa a mão direita no não-pede. E aí usa o teclado do não-pede pra atacar e o mouse tá na mão esquerda dele. Aqui, ó, no item hotkey aqui, que seria aqui o primeiro remédio aqui, ele pode fazer o seguinte, ele pode botar no não-pede 7. E o segundo item aqui no não-pede 8. E o terceiro item no não-pede 9. E no 0, ele bota tipo o quinto item aqui, que é aquela poção mais forte que eu falei. Vamos botar aqui no quinto e tal, ó, bota no não-pede 0 aqui. Aí você vai aplicar, ok. E aí, ó, com a mão direita no não-pede, quando eu apertar o 0, ó, eu tomei o remédio. Quando ele apertar o 1, ele vai dar o skill como se ele tivesse usado o Q. Ó, pessoal, essa era a dica de hoje. Pra ajudar a molecada aí, pra todo mundo se dar bem no jogo, pra se dar melhor no jogo. Vamos ser mais humano. Mais humano? Pra se dar bem no jogo, seja você mesmo. Não tente levar vantagem em cima dos outros. Não tente ser o bonzão. Porque esse jogo aqui, a gente já viu que tem muito... Já era aquele negócio de só molecadinha. Tem muito adulto, tem muita molecada de responsa aí. Muita rapaziada boa, decente. Então, se você não for um cara decente, você vai rodar. Falou, rapaziada. Um abraço do Jorjão. E aí E aí Obrigado.